Por exemplo, nesse caso mesmo, digamos que a empresa não tivesse a marca que ela colocou na proposta dela, das tintas lá, mas ela tem uma outra marca superior, equivalente àquela outra, mas para a empresa ela tem um valor maior, digamos. Eu posso aceitar, eu posso de repente vincular no meu edital, colocar no meu termo de referência que a empresa deverá, por exemplo, me entregar as tintas em 24 horas a partir da minha ordem de compra e se ela não entregar, ela não tiver aquela marca disponível no almoxarifado dela, ela pode me entregar de uma marca equivalente ou superior, nem que seja no valor superior, mas que eu vou pagar aquilo que está contratado na proposta dela. Eu posso fazer isso de alguma forma? Eu posso estabelecer isso? Aliás, é importante que se estabeleça antes, senão fica sem saber o que fazer no momento. E aí me perguntaram isso. E eu posso solicitar, pode me passar uma outra marca? Pode, se você aceitar. Quem tem que definir se aceita ou não, são vocês. Não é a empresa que decide qual vai entregar. Se não tiver especificado no edital. Pois é, o que eu ia dizer aqui, voltando à questão da análise dessa previsão. Eu disse para eles, vocês cometeram uma falha que precisam corrigir no futuro. 24 horas, naquele caso lá, doutor, era uma cidade de 5 mil habitantes. Só uma loja de material de construção e uma quantidade razoável de tinta daquela marca. Ela não é de bom senso que ela mantenha em estoque sem saber quando a prefeitura vai fazer o pedido, aquela quantidade. Então, ela não tem na prateleira. E a pessoa justificou. Eu disse, solicite por escrito. O lojista justificou, dizendo, no dia que vocês me pediram, eu fiz o pedido para o meu fornecedor. E está para chegar amanhã. O fornecedor também precisa de prazo. Eu disse, aí está precisando do bom senso. Agora, cabe uma aplicação de multa? Cabe porque a empresa se submeteu àquilo que estava no edital e no contrato. Agora, o judiciário, de vez em quando, ele analisa algumas cláusulas e chama de leoninas. Cláusulas exorbitantes. O poder público coloca uma cláusula, o particular se submete, mas às vezes a cláusula é exagerada. Mesmo que eu disse assim, olha, se você não cumprir, a multa é do tamanho do valor da mercadoria. É exorbitante, é desproporcional. A justiça está no contrato, mas a justiça não vai acatar. Pois bem, eu disse para eles, agora é bom senso. Vocês usem como experiência e corrijam os próximos.